Fala aí pessoal, Fábio aqui na área, estou de volta aqui com o detonante Tomb Raider 3 e vamos aqui a próxima fase, segunda fase aqui do mapa da Antártida. Para quem achou a fase anterior um tanto chata, difícil, não viu nada, se prepare aqui para um desafio ainda maior e mais chato e mais difícil. Aqui de cara a gente vai ter um puzzle, mas é bem simples, chegou nesse corredor aqui ó, vai direto, você vai ter uma porta aqui que ela abre para a esquerda, passa ela assim que escutar o barulho, volta, só isso, só isso, aí você vai ter aqui o caminho, vamos botar a livre aqui para a Lara poder prosseguir aqui na fase. Aí é isso aí, essa fase aqui galera, ela é principalmente o final dela. A fase de maneira geral não é difícil, você só tem que saber os comandos aqui, tá, do novo brinquedo que a Lara vai brincar, mas de maneira geral não é difícil não, a parte difícil tá pro final, o final é tenebroso. Aqui vai soltando devagarinho, tá, tá, numa escada muito, muito alta. Soltou ali, caiu direto, tudo, ela se quebra todinha. Aqui do lado a gente vai ter um personagem novo, tá, um camarada lançando chamas aí num bicho esquisito, a gente até viu esse bicho na fase anterior, mas ele já tava morto. Só que aqui esse cara não faz nada com a Lara, então a gente também não vai fazer nada com ele, tá. É, não é amigo, mas também não é inimigo, então deixa quieto. Bom, aqui a gente vai ter um novo transporte aqui pra Lara, tá, que é uns carrinhos aí que vão estar andando no trilho, mas nem tudo é alegria, nem tudo é diversão, tá, você pode acabar morrendo nesses carrinhos aí fácil. Eu vou matar esse bicho aqui porque depois a gente vai ter que descer ele nessa área e ele pode acabar envenenando a Lara, então já mata esse inimigo aí. Se quiser usar outra arma, fica à vontade, tá. E vamos lá, subindo o carrinho o botão de ação e os botões que você tem que se preocupar aqui é o botão de ação, o botão de pulo e o agachamento, só esses três. Então, entrou no carrinho, já fica com o dedinho nos três aí porque a gente vai estar usando os três, tá. Não, não necessariamente os três em cada carrinho, né, às vezes aqui um botão ou outro você não precisa, como o agachamento, tá. Mas aqui ó, a gente vai ter que agachar já, fica já agachado. Não aperte dois botões ao mesmo tempo, ó, a gente vai ter que apertar o botão de ação agora, solte o agachar e dê a porrada aqui, tá. Se você tentar apertar os dois ao mesmo tempo, um comando ela não vai fazer. E aí você vai se estrepar. Abaixe. E beleza. O primeiro carrinho é bem de boa, tá. Aqui não abaixa, aqui você só tem que frear. Tem esse negócio aí, mas ele... Ah não, é que eu tenho que abaixar assim, ó, tô falando besteira. Não, não. Tá, 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 falei besteira. Aqui a gente tem que abaixar assim. Mas vai ter uma parte, acho que nesse carrinho mesmo, que a gente não abaixa, a gente só freia, tá, porque se você abaixar você pode acabar perdendo o tempo e pode acabar descarrilhando o carrinho. Ali atrás tem um cristal, entendeu, mais item que é bom nada, então, enfim. A porta, ela abre e fecha muito rápido. Então, apertou o botão, já entre nela. Essa fase, galera, eu considero ela tão chata e difícil que aqui, por exemplo, eu vou apelar pra outras armas, tá, e provavelmente eu devo usar até kit médico aqui no finalzinho da fase, tá. Vá pra aquela direção ali, onde tem aquele negócio laranja numa entrada, tá, e vá com essa arma aqui, ó, ou com uma arma de sua preferência, mas de preferência que mate o inimigo rápido. Eu acho essa aqui uma arma melhor, tá. Então, ó, vire pra cá, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco tiros. Eu dei mole, ele acabou me acertando, tá, mas é porque eu entrei muito. Não entre não, só vá até a Lara Mirai e depois volte. Tá bem entrando demais aqui nessa porra. Essa área é bem escura, então, aqui não tem jeito. Use um sinalizador aí pra poder se situar, porque é muito escuro. Aqui dentro, então, ó, já já o sinalizador vai apagar, vou ter que acender outro. Aqui tem uma munição de doze. Vamos embora. Ó, vai apagar, mas se ela conseguir chegar primeiro lá no Twitter, né, não chegou não. Aperte o botão com quem vai, é, saca a arma, tá, mas ela não vai sacar de primeira e agora acende o sinalizador. A Lara, ela não faz nada enquanto ela estiver nessa posição, ó. Ela não consegue fazer nada, tipo, nem acender o sinalizador, ela vai conseguir. Esse vapor aí, esse barulho, tá, é só pra dar uma tensão, não vai fazer nada. Você pode passar perto, não acontece nada com a Lara, não. Continue com a mesma arma, tá, e esse bicho costuma tá virado pra cá, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Beleza, que bom, esse aqui não me acertou, não. Mas esse aqui, normalmente, ele tá virado ali pra direita e dificilmente ele acerta a Lara. Porque, às vezes, ele tá correndo pra lá e pra cá. Aí você tem que ficar atento pra ver o que que ele tá fazendo de fato. Deixa eu já trocar a arma, tá, que agora a gente vai ter outros perigos aqui pela frente, mas dá pra usar a pistola. Eu tô fazendo um teste aqui, tá, nem sei se eu vou conseguir aguentar muito isso. Eu botei uma luz bem aqui perto da câmera, mas caramba, ela fica muito na minha cara, na minha visão. Se der uma melhora significativa nos vídeos, beleza, eu vou aturando essa luz aqui na minha cara. Mas se não melhorar lá a grande coisa, eu, enfim, eu ponho ela na posição que ela tava antes, que não tava bem na minha cara, igual tá aqui agora, tá. Vamos ver, esse vídeo aqui vai ser, tipo, o primeiro que eu tô testando isso. Eu diria que eu consegui dar uma boa de uma melhorada aí na parte de gravação com relação à câmera, né. Primeiro detonado que eu gravei, não tinha iluminação dentro do quarto. Nossa, minha cara ficava toda hora embaçando, sumindo, ficava, ficou uma coisa horrorosa, né. É, o detonado é a Plague Tale, pra quem quiser dar uma olhada, tá, Plague Tale Inocência. Mas, a minha voz ali vai tá legal, o áudio até que tá legal, mas a minha cara na câmera tá uma bosta. A cara não é bonita, nem só ficou mais feia. Ah, beleza. Aí eu fui dando uma ajeitada, pesquisando na internet, né, no YouTube. Quem me ajudou um bocado foi um tal de Ranieri. Um cara, gente boa pra cacete, ele nem sabe que me ajudou, mas enfim, as dicas dele foram muito boas. com relação à iluminação aqui pra mim. Que é uma iluminação, como ele mesmo diz, né, barata e muito funcional. Bom que ele vai, né, ele vai, ele vai até o final, morreu, beleza. Ele vai até o final, dá umas meia parada, e mesmo assim a gente vai descendo o chumbo nele. Ele vai deixar a munição, tá, então pegue aí. Venha por aqui, já cai na água e vai nadando direto aqui pro fundo. É, não era pra pular não, foi sem querer o pulo. O pulo foi idiotice. Não era pra ela ter pulado não. Agora volte, tá? Recupere aqui a temperatura corporal dela. Deixa ela ficar no máximo e a gente tem mais um item pra pegar ali dentro. Ah, uma espécie de manivela, alavanca ou seja lá o que for. Não, acho que é manivela aqui mesmo. Ah, vamos esperar, porque aqui é bem complicado. O tempo dela é muito curto pra pegar essas coisas. Ela nem tá aí no fundo, ó. Porque se você marcar a bobeira você morre aqui com ela. Beleza, não tem mais nada aqui. Item pelo que eu sei não, tá? A não ser aqui dentro, eu não peguei, mas vou pegar agora na volta. Aqui à direita vai ter uma munição, tá? Essa fase ou eu tô deixando coisa pra trás ou ela tem pouco item, galera. Ela não tem muito item se comparado às fases anteriores não. O que é bom, né? Porque a gente já tem muita coisinha pra se preocupar aqui. Ficar se preocupando em pegar item é foda. Opa, deixei chegar perto demais. Beleza, vai fugir? Sem problema. Você vem pra cá, ó. O mesmo esquema, só que você vai trocar a direção, entendeu? Ele vai vir de lá. A tela não tá me ajudando. Ah, só que falo que tem hora que ele faz isso. Ele vai pro outro lado. Morreu, sua peste? Beleza. Aquele ali não vai deixar nada não, então deixa ele pra lá. Não vou nem perder tempo indo lá olhar ele. Ô, rapaz. Dificuldade pra entrar nessa porta. Toma cuidado aqui, tá? A gente vai estar diante daquela escada, ó. Caiu aqui e morreu. É bem alto. Então, fique atento. E tamo de volta no carrinho. Carrinho do mal. Esse carrinho é do mal. Galera, geralmente, eu nem ligo pra pegar cristal. Mas como eu tomei porrada, vamos aqui. Vamos pegar o cristal. Como é que esse aqui nem precisa pegar, pra falar a verdade? Vou pegar outro aqui no caminho, se eu não me engano. Bom. Os dedinhos aí no botão de agachamento. O pulo, que é o freio. E o botão de ação, tá? Aqui, ó. Aqui você só tem que frear, tá? Freia. Não precisa abaixar. É essa parte aqui que eu sempre confundo. Aí você tem que frear. Esquece ali. Aquele negócio tá alto. Não vai mais ficar lá. Agora aqui você deixa abaixado. Se você quiser pegar mais um cristal. Deu uma porrada nessa bodega aqui. Olha. Quase errei. Beleza. Aqui pode soltar que a gente já tá voltando pro... Pro local inicial. A gente pegou o carrinho. Não pode soltar porra nenhuma. Vai que tem coisa aqui pra me abaixar. Eu sempre confundo essas coisas. Mas acho que aqui é o finalzinho mesmo da jornada. Beleza. É isso mesmo. Pra sair, botão de enrolamento. Segura e põe pro lado. Enrolar. Primeiro carrinho. Concluído. Agora a gente vai pro carrinho do meio, tá? O carrinho de cima, o último, é o último. Entendeu? É o último mesmo. Você não vai lá agora não. Aqui você pode optar em ir pro carrinho do meio. E... Esse carrinho que eu fui. O primeiro, entendeu? Só que eu gosto de fazer na ordem de baixo pra cima. A mesma coisa. Fique com os dedos aí no botão de agachamento, no freio e no botão de ação. Você vai usar os três aqui. Não junto. Deixando claro. Se você apertar dois botões junto, uma das ações a Lara não vai fazer. Entendeu? Então você pode acabar morrendo por conta disso. Aqui não faz nada, tá? Ela só vai pular. Ela só vai pular. Se você frear ali, ela não consegue impulso o suficiente e vai cair no buraco. Aqui você vai dar uma pequena freada quando ela começar a descer. Só frear. Beleza. Senão ela vai descarrilhar nessa curva. Aqui também. Dá uma pequena freada assim que ela começar a descer. Freia. Beleza. Aqui não. Deixa direto. Se você frear, ela não vai ter impulso o suficiente pra fazer isso aqui. Beleza. Só acertar essa boneca certinho. Eu quase errei. Eu tô quase errando aqui. Eu vou acabar errando e vou ter que voltar a gravar e subir mesmo. Bom. Feito isso. Cristal ali, mas não vou pegar não. Deixa quieto. Vá aqui com cuidado andando até subir. Subiu? Abaixa e vai abaixar. Por aquilo que pareça, a broca não vai acertar mais. Tá bom, Tonto. Não sei porque eu tô indo tão longe. A broca já passou. Fala que você é medroso. Aqui a gente vai ter... Só um sinalizador, tá? Um item. É... Acho que é dos itens o mais escondidinho que eu vi aqui. Aqui tá bem, bem escondido mesmo. A Lara que só anda de short em top, rapaz. Ela deve tá incomodada com esse monte de roupa. Ela deve tá tendo coceira, coitada. A mulher só anda à vontade, até no free, né? Nos outros jogos podia tá nervando que a Lara tava de topzinho. Não, topzinho não. De shortinho. Aquela fase lá do... Acho que é Tibé, não sei, né? Ela tá com casacão, mas ela tá de shortinho. Bom, vem de costa, tá galera? Escorrega aqui e agarre, tá no sinal. Ou fique segurando o botão de ação e vem aqui bem pro campo. Aí a Lara toma menos dano possível aqui nessa parte. Pule aqui pra trás. Pule pra esse lado, pule e agarre. Ou melhor, vá pra trás e agarre. Senão você acaba pulando igual um maluco. Beleza? Aqui é o seguinte. O jeito mais rápido é cair aqui na rampa e agarrar, tá? Achei essa maneira mais rápida. Mas você pode pular ali devagarinho, de costa. Não, aqui não é pra subir não lá. Não, não, não. Fui sem querer lá, não é pra subir não. Você pode vir ali de costa, mas... Se você vier de costa e pular aqui, né? Soltar, agarrar e soltar, que vai dar também. Não bata na rampa. Porque a Lara, quando cai da rampa pra cá, ela cai direto. Não sei quanto é de que. Parece que a rampa é muito alta. E aí joga ela muito longe. Tá? Aqui já dá pra soltar. Mas eu prefiro vir de frente ali e cair na rampa. Aí ela vai vir de costa e eu agarro. É mais rápido e eu acho até mais seguro. Beleza, chegando aqui a gente vai matar mais um desses bichos esquisitos. Ah, Lara. Ah, Lara. Ah, tá. Esse aqui a gente tem que matar, porque a Lara vai... A Lara vai se pendurar aqui, ó. E ele consegue acertar o gás venenoso nela. Entendeu? Então, se você não matar, você corre o risco de ele acabar te envenenando e você vai ter que usar um kit médico. Ou lá na saída do carrinho você pega aquele cristal lá, se você estiver jogando a versão de PC. A de Playstation, não. A de Playstation, aquilo lá é um negócio pra salvar o jogo. Aqui a gente vai apelar novamente pra essa arma, tá? O inimigo que vai... Que vai tá vindo aqui. Ele é... Me acerta não, me acerta não, me acerta não. Eu deixei de se aproximar demais, galera. Não vá muito longe. Saiu um pouquinho do buraco, ele vai aparecer pra tentar acertar o Lara, tá? Eu acabei quase sendo envenenado aqui. Que bosta. Mas enfim, né? Perro de percal, se acontece... É, cacete. Não escorrega na água, não, Lara. Galera, eu vou vim por aqui, tá? Não precisa ser esse o percurso, mas eu faço dessa forma, tá? Eu pulo aqui... E já venho pra cá. A gente tem três coisas pra fazer. A gente tem que vir pra cá. Pra abrir um secreto lá, naquela parte lá dos carrinhos. Tá? Você fica aqui meio em V, pula e agarra. A Lara, como sempre, nos surpreendendo e agarrando, sei lá, no invisível. Uma parede reta, mas ela consegue. Tem uma linhazinha, né? Pra dar uma disfarçada, dizer que é uma quina, né? Mas pra mim é uma parede reta. Beleza. Agora aqui a gente vai só acionar um botão aqui. E esse botão é uma porta ligada lá no secreto, lá no início, lá onde tem os carrinhos. A gente vai subir nessa parte aqui, ó. Essa grade aqui, sei lá, essa ponte. Eu fui demais. Espera aí. Ok, eu acho que agora vai. A gente vai pegar o principal item, tá? Que a gente veio aqui buscar, que é esse... Sei lá. Essa ferramenta aqui. Eu nunca lembro o nome dessa porra. Agora pule nessa direção aqui, ó. Já vá nadando ali pra dentro do buraco. Ali tem um buraco. Não sei se vocês não estão vendo. Depois é só voltar na direção contrária, tá? Nem precisa pular não. Só cai. Nada pro buraco. Pega aí a munição. E volta. Vai voltar pra cá. Tá vendo que o cara tá matando os bichos aqui, né? Que bom. E galera, essa parte aqui eu vou tentar fazer direto, tá? Sem palma. Só que aqui eu vou dar uma pausa. Mas o resto eu vou tentar pular correndo. Eu aconselho a fazer devagar, tá? Porque se você errar... É possível que eu acabe errando aqui, tá? Se você errar, você tem que ficar voltando da primeira. Então é meio chatinho. Só que eu treinei um pouco caro esses pulos aqui. Então eu geralmente não tô errando. Ó. Não errei. Se quiser imitar, beleza. Se você tiver habilidade no pulo, você não vai ter muita dificuldade. Mas se não, vá devagar ali, tá? Sendo que ali, a maioria dos pulos você vai ter que dar meio de lado. Você não pode pular simplesmente pra trás. Porque ali é muito curto os espaços, entendeu? Então ali são pulos um pouco chatos. Aqui vai uma baixada até em cima. Que aí você evita aí ser machucado aí. Ou mesmo morto pelas suas brocas. Beleza. Vamos embora. Pode ignorar essa bodega aqui, ó. Não vai tá na nossa frente. Dá pra passar aqui pelo canto. Mas é claro que ali em cima vão ter dois, né? Dois rolos compressor dele pra dificultar a nossa passagem. Tomar cuidado. Levantou, vai embora. Não é difícil não. Eu acho bem de boa essa parte aqui. Mas tem que ir com um certo cuidado. Beleza. Passamos aí pelo rolo compressor. E praticamente estamos aqui encerrando o segundo carrinho, tá? O segundo carrinho é aquela manivela lá, tá? E o secreto, né? Que eu mostrei também. O botão do secreto. Aqui ó, pule. Mire no camarada. Só que não fique aqui, tá? Porque ali ele acaba envenenando a Lara. Você tem que dar um passo aqui, ó. Aí sim, fica aqui nessa posição. Aqui o gajo dele não vai chegar na Lara. Ele até vai tentar, coitado, mas não vai conseguir não. Beleza. Par de costa aqui pra não acabar tomando dano de queda. Vou pegar o cristal, né? Já que eu tomei um danozinho de queda ali, né? Um dano obrigatório. Bom, de sempre. Dedinho no botão de agachamento. O pulo, que é o freio. E o botão de ação, tá? Olha ela dançando. Maneiro esse movimento. Pra dar uma música aqui ia ficar legal. Seguinte, aqui ela vai dar um salto. Se eu não me engano é essa parte aqui. Ela vai dar um salto. E logo depois do salto você tem que frear. Entendeu? Você tem que apertar e segurar o botão de pulo pra ela frear. Ó. Vai soltar, ó. Soltou. Freio. Tá? Bate aqui. Se você não quiser morrer que ela vai bater contra a parede aí. Vai se chocar contra a parede. E ela pode estar devagar o quanto for. Que ela vai se chocar com a parede e vai se machucar. Entendeu? Aqui é só ficar abaixado, tá? Pra não tomar dano aí. Beleza. Não sei se tem mais alguma coisa aqui de freio. Ó, não. Aqui tem abaixado. Aqui freia. Dá uma freada pra não descarrilhar. E beleza. Acho que a gente passou do segundo carrinho. Se não me engano aqui terminou. É. Beleza. Passamos aí do segundo carrinho. O carrinho, galera. Depois que você se acostuma com o comando, tá? O botão de ação, o botão de pulo que freia e o agachamento. Entendeu? É só você saber os momentos certos. É claro que você vai ter que treinar um pouco. Ou seja, é muito provável que você vai ter algumas mortes durante aí a sua jornada. Peraí, peraí. Não sei por que eu tô vindo pra cá. A gente tem que vir pra cá primeiro, galera. Ó, a gente pegou aquela ferramenta justamente pra essa porta aqui, ó. Pé de cabra. Eu nunca sei o nome desse negócio. Chamo de pé de cabra, mas vou ver a pé de cabra é outra coisa. Ok. Agora sim a gente vai lá pra cima. Não vai pegar o carrinho logo de casa. A gente tem um secreto aqui pra pegar, tá? Então primeiro a gente vai no secreto. Depois dá um pulo aí no carrinho. Esse carrinho aqui é o mais fácil deles, mas é porque o perigo daqui não tá no carrinho. O perigo daqui tá realmente no final da fase. Ali dentro só vai ter um bicho. Se você quiser ir lá matar ele, sinta-se à vontade. Escolha um lado ali que você... Aqui que você possa abaixar, tá? E se pendurar. Tem partes aqui que a Lara não consegue fazer isso. Aqui vai aparecer uma escada meio escondidinha, ó. Essa parte meio marronça lá, ó. Aí você para e ela vai se ajeitar. Agora é ir até o máximo lá embaixo, tá? Deixa eu ver. Eu tô no máximo? Não, dá pra descer mais um. Dá pra descer mais um. Aí, aqui. Aquela velha história. Pula, põe pra cima pra ela virar de frente no alto e se agarra, tá? Beleza. Se cair aqui, eu acho que você não morre. Mas você vai tomar um dano considerável. Então, toma cuidado pra não cair. Sem contar que você vai ter que voltar tudo, né? Vai ter que ir lá embaixo. Ó, meu. Tem que subir de novo lá no último andar. Enfim. Vai perder um certo tempo. Aqui é um secreto colado com o outro. E esse segundo aqui é o que a gente abriu a porta. Ele é aquela porta que a gente abriu lá onde pegou o tal da ferramenta, né? O pé de cabra. Tu acha mesmo que eu vou ficar na tua frente. É, ô. Ó o gás. Tu acha mesmo que eu vou ficar na tua frente, ó o gás. Qual é? Aí, tá aí um... Uma boa edição pra colocar aqui. O cara gritando, ó o gás. É uma porra chata bagazete, mas... Dá pra editar e colocar aqui. Eu não vou fazer, né? Mas fica aí de ideia pra quem quiser. Olha... Eu não tô precisando não, mas vou pegar essa bosta. Galera, essa parte aqui é a mesma coisa. Eu andei pra lá, pra cá, não achei nada além dessa munição que eu acabei de pegar, tá? Então... Qualquer item que eu tenha deixado pra trás, mil desculpas, tá? Eu vasculhei a área, mas... Talvez eu não vasculhei tanto quanto eu deveria, tá? Mas aí no meu treinamento, aonde eu verifiquei, eu não achei nada. A não ser os itens que vocês vão estar vendo eu pegar aqui, tá? Por exemplo, pra parte final mesmo, que a gente vai estar naquelas águas geladas, que a área tem tempo muito curto. Eu, sinceramente, não vasculhei aquela área ali, não. Porque é sem chance, não dá, não. Todo passo nosso ali é contado. Muito, muito bem contado. Então... O tempo é muito, muito curto. Não dá pra ficar explorando pra ver se tem uma... Uma munição e sei lá o que for. Não dá, não. Beleza. Eu falei que o carrinho, o primeiro, era mais fácil. Mas não, acho que esse aqui é o mais fácil. Esse aqui não tem muito perigo, não. Só pelo que eu me lembre, não. Tá uma pequena freada aqui, tá? Aí deixa ela aí. Ai, tem que abaixar, eu esqueci. Quase que eu tomei uma porrada. Só isso. Uma pequena freada. Logo que ela começar a descer, aí solta. Não segura muito, não. Só freia um pouquinho e solta. Porque ela precisa de impulso pra poder pular aquele buraco ali. E depois vai abaixado, tá? Então esse carrinho realmente é o mais fácil. Só que não se engane. A parte difícil da fase chegou agora. É aqui que o negócio fica... Fica ruim pro nosso lado. Ah, que que o negócio complica, galera. Essa parte que é muito, muito cavernosa, tá? Os caras foram ruim com o jogador aqui. Papo sério. Eu tentei gravar esse vídeo ontem, acabou que eu desisti. Não só pelos erros, mas eu também já tava cansado, tá? E agora essa é a primeira tentativa. Vamos ver se eu vou conseguir de primeira hoje. Tá? Não que eu esteja jogando pela primeira vez. Não é isso. Eu treinei ontem e joguei ontem. E agora, tô tentando aqui de novo. Vamos ver no que vai dar. Ó, aqui a gente coloca a bateria. Quase que eu caí na água. Justamente na parte que a tela troca. Porra, se eu caia na água ali e não vejo, eu ia morrer congelado. Eu não, né? Coitada da Lara. Bom, a gente vai ter o... Sei lá. Essa põe parece até um fusquinho, né? É uma área que a Lara vai ter. Pra poder prosseguir aqui nessa parte congelante, tá? Seguinte. Olha pra baixo e você vai ter aquela bodega verde. Do lado direito tem um buraco, tá? Você vai cair aqui normal e já vai nadando pra aquele buraco ali. E logo à direita vai ter uma passagem pra você poder subir e recuperar a temperatura do corpo dela. Então vamos embora, tá? Essa parte aqui eu diria que é a mais fácil. Essa primeira aqui. Porque você vai ter bastante tempo. Não é complicado, não. Ó. Ela tá piscando e beleza. Essa eu diria que é a parte mais tranquila. Eu sempre vou pro lado errado. Olha o bicho buraco. Botou ao contrário, o cérebro dá uma pane e eu faço errado. Espera voltar toda a temperatura. Espera ficar ela quentinha novamente. Beleza. Agora caia de maneira que ela vá direto. Você vai nadando e ela vá direto. Não tem que bater. Aqui ó galera, eu faço aqui ó. Desse jeito. Assim que ela passa por aqui ó. Eu já ponho pra cima e vou nadando aqui ó. Tá? De maneira a não perder nenhum segundo. Tá? Beleza. Passamos pela parte fácil. Essa é a parte fácil. Agora vamos pra parte difícil. só ver. Acho que depois que a gente pega esse item. Acho que é pra cá. Esse é pra cá mesmo. Ó. Beleza. Ali. Naquelas luzes. Um pouco abaixo. Nessa parte mais escura não. Um pouco abaixo dessa parte escura vai ter um buraco. Esse buraco você tem que ir o mais rápido possível. Não pode ficar encostando. Não pode bater em nada de preferência. Tá? Essa é a parte assim. A primeira parte complicada dessa fase é essa aqui. Tá? Outra coisa. É. Aqui eu sempre fico com receio. porque essa parte aqui é chata pra cacete. Tenta deixar a Lara aqui meio que reto. Beleza. Cambalhota. Tenta deixar na posição que ela pule dando o mergulho sem bater a cabeça. Só que geralmente eu bato a cabeça nessa parte aqui. Então vamos lá. Vamos ver. Tá. Não bateu. Que bom. Agora vai direto. Tá? E aqui vai ter um buraco central. Beleza. Tenta não encostar em nada. Tenta ir o mais rápido possível. E vai embora. Uff. É bem complicado essa parte galera. Pareceu fácil. Mas não é não. Não se engane. É difícil pra cacete. Esse aqui é muito complicado. Esse aqui é tão complicado quanto. Tá? Mas é mais de boa. Tá? Por quê? A gente vai entrar naquele buraco. Vai manter essa direção aqui. Tá? Em V assim ó. E aí você já vai subindo. Pra pegar uma porra de uma subida aqui enorme. Escrota pra cacete. Tá? Antes de você chegar no final lá ela já começa a perder HP. Mas no caso a versão de PC tem um cristal. O cristal acaba salvando a gente. Aqui você não pula não. Só entra na água e vai nadando aqui pra esse buraco. Vai botando ela reto. Botou reto. Vai embora. Vai embora. Nem olha pra ali que você vai se desesperar. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Saiu. Sai da água. Saiu. Sai da água. E beleza. Perdi HP. Perdi. Não perdi mais porque o cristal me salvou. Tá? É uma parte complicada galera. Essa parte aqui. Nossa. Dá uma tensão. É muito chato. Muito, muito chato mesmo. Quem for jogar aí. Quem não jogou e for jogar. Vai experimentar uma adrenalina. Uma tensão muito braba. Pô. Aqui costuma ter um cara de branco. Cadê ele? Morreu? Ah tá. Sei que você tinha morrido mesmo. Ah, certo? Sei que você tinha morrido mesmo. Eu tinha tomado um chai de sumiço. Você tinha que estar aqui pra me atrapalhar, né cara? Não. Corro. Deixa pra lá. Mas vamos embora. Aqui a gente vai ter dois inimigos, tá? Um pra cá. Cadê você, meu amigo? Ué. Ele não aparece não? Ah, apareceu. Demorou, mas apareceu. Tome cuidado com esses pulos, tá? Vamos botar ela assim, ó. E vou pular pra cá. Porque aqui eu fico numa área... Ai, não, não, não. Ai, cacete. Ah, é bem mole, galera. É bem mole. Que bom que ele morreu de costa, né? E do lado de lá tem outro, tá? Toma cuidado. Aqui a gente tá numa área alta, numa abismo. E se você marcar a bobeira vai morrer aqui, tá? Então toma cuidado nessa parte aqui. Beleza. Dois inimigos aqui dessa área morreram. A gente tá seguro agora. E o último secreto pra quem tava se perguntando tá aqui, tá? Eu pulo de lado, ela vai cair ali nessa rampa, vai escorregar, tá? E vai chegar em segurança ali do outro lado. É. Só tem que pular certo, né, Fábio? Só tem que pular certo, né, Fábio? Só tem que pular certo, né, o seu cabeça de barco. Beleza. E voilá. Último secreto aqui da Fábio. Vai acender um negócio que aqui não dá pra enxergar nada. Ok. Pra voltar desse secreto, galera, a parte finalzinha dele é meio complicada, tá? Último pulo é meio chatinho. Eu já errei algumas vezes no treinamento e na gravação também, tá? Esses pulos aqui é bem de boa. Você vai até a ponta, põe na direção de onde você tem que pular e mete bronca. É só pular, entendeu? Esses aqui é bem de boa, tá? Agora o restante não. O restante aqui é... Ah, o restante não. O último pulo é complicado. Esse aqui é meio chatinho, eu admito. Esse aqui você tem que tomar cuidado. Espera aí. Ok. Tá vendo? Ela não pode... Se você ver que ela bateu na parede, toma cuidado. Deixa eu ver. Beleza. Ela tem que completar esse pulo aqui. Não ela cai. Tipo assim, em vez de você conseguir pular, ela não completa a sequência de passos ali que ela tem que dar até o salto dela, entendeu? Beleza. Chegamos no pulo que eu acho complicado. Esse pulo aqui é bem chatinho. O que eu aconselho a fazer? Venha pra esse canto aqui, tá? Bem aqui mesmo no canto. Aí você vai correr, ó. Você tá nessa direção. É só botar pra direita quando ela pular, entendeu? No ar você se ajeita botando pra direita, ó. Aí ela cai aqui certinho, tá? Dessa maneira... Ela bugou com o negócio na mão? Dessa maneira você evita de bater o pé ali na pontinha, e aí ela não pula e você cai dessa bodega aqui. Caiu, já era. É morte. Não tem o que fazer. É sentar, chorar e dizer por quê, por quê. Porque é complicado aquele pulo ali. E aqui, galera, é engraçado, eu acertei de primeira esse pulo da outra vez. Cacete. Aqui a gente tem que dar um pulo em V, tá? E não é difícil, não sei porque que eu errei. Vou dar um pulo aqui em V. Vai lá. É isso. Pra pegar um último item aqui. Último dos que eu achei, tá, galera? Eu não sei se eu peguei tudo, tá? Mas aqui tem mais um. Sinceramente não sei se eu peguei todos os itens aí, tá? É isso aí. Vamos ver. 3 de 3, beleza. Ai, cacete. 3 de 3, e eu espero que eu tenha pego todos os itens, galera. Sinceramente espero mesmo que eu tenha pego tudo. E passamos aí da fase. É só abrir aqui agora. Entrar. E ir pra galera. Vambora. Tá aí. 34, 35 menos aí pra arredondando, né? 3 secretos. E eu espero mais uma vez que eu tenha pego todos os itens. Porque eu joguei essa fase. Dei uma vasculhada nela. E o que eu achei foi o que vocês viram pegar aí. A parte de água eu não vasculhei, galera. Não dá. Aquela parte ali é muito complicada. A parte final aqui não dá pra ficar buscando item. Se tiver alguma coisa ali, eu nem tentaria pegar, tá? Ah, mas aí você não pode chamar de detonado. É, esse vídeo aqui realmente a gente tira o nome detonado dele se eu tiver deixado algo pra trás. Aliás, qualquer vídeo que eu tenha deixado algo pra trás, esquece a palavra detonado do vídeo, porque já deixou de ser. Falou? Então, obrigado aí pela sua companhia, por estar acompanhando aqui os vídeos, curtindo, comentando, divulgando também o canal. Fico muito agradecido. Aquele abraço. E já já a gente volta aí com o próximo vídeo, chegando aqui já praticamente no final do jogo Tomb Raider 3. Valeu, galera. Fui. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto